A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que recolhimento em dobro evita a deserção do recurso quando há falha na comprovação de pagamento das custas processuais. Os ministros aplicaram o entendimento para reformar a córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou o segmento a uma apelação por deserção, com base na ausência de comprovação do preparo recursal, ou seja, do pagamento das despesas que compreendem custas processuais e gastos com o envio do processo pelo correio, no caso de processo físico. Ao inadmitir a apelação, o Tribunal de Justiça mineiro apontou que o apelante juntou apenas cópia do comprovante de pagamento. Intimado para apresentar a via original, em vez de exibir o documento, fez um novo pagamento, dessa vez em dobro. O TJ se baseou no artigo 1007, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No STJ, a terceira turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que prossiga o julgamento da apelação. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que não há necessidade de apresentação do comprovante original de pagamento do preparo. Ela lembrou que o Código Processual se limita a impor o dever de comprovar o recolhimento e que o princípio da instrumentalidade das formas valida atos que, mesmo praticados de maneira diversa da prescrita, alcançam a finalidade. De acordo com a terceira turma, o artigo do CPC se aplicaria apenas no caso de não haver comprovação alguma do preparo. Na situação analisada, entretanto, o recolhimento foi atestado, mas de maneira errada.